E é claro, o torcedor fica com os nervos à flor da pele, tivemos jogos no meio da semana, o Campeonato Brasileiro vai afunilando, vai chegando essa hora agora, realmente fica aquela grande emoção. Tanto para aqueles que buscam vagas na Libertadores, o Palmeiras está disparado aí na briga pelo título, mas tem também aquela briga lá embaixo, em relação à zona de rebaixamento. E tem também, claro, no fim de semana, o basquetebol que inicia a sua luta por mais um título. Fora de Casa, e é claro que você vai acompanhar em detalhes aqui na tela da TV, com transmissão ao vivo e exclusiva com o Marcos Rogério e toda a nossa equipe. Mas quem vai contar tudo sobre isso é ele, mais uma vez Celso Kinder. Boa noite para você, vou tocar a bola para você, Kinder. Vai lá, domina! Recebido aqui Samuel Sintra, de primeira, é claro, com certeza. Boa noite a você e a toda a nossa audiência, que está conectada aqui no JR23 mais uma vez. Bom, vamos lá. O São Paulo, ontem, jogando fora de casa contra a equipe do América, teve uma grande missão, que era justamente vencer, ou seja, afastar a crise. E olha, o time conseguiu. Aos 45 do segundo tempo, conseguiu a vilhada. Foi um jogo e tanto, um jogo para cadico, né, Samuel Sintra? Funcionado devido à derrota da sua americana, essa vitória veio a calhar. A Luís anotou o gol dos donos da casa, enquanto Caleri e Alisson garantiram o triunfo de 2x1 para o tricolor. O time comandado por Rogério Senna se aproxima do objetivo de garantir uma vaga na próxima edição da principal competição continental, que é a Libertadores. Essa vitória, segunda seguida como visitante, feito que o time não alcançava desde o mês de agosto, lançou o São Paulo aos 40 pontos e agora ele ocupa a décima colocação do brasileiro. Já o América, que é um rival direto por uma vaga na Libertadores, some dois pontos a mais e está na oitava posição. Bom, o tricolor vai voltar a campo nesse domingo, dia 9, quando vai receber no Morumbi, às 4 da tarde, a equipe do Botafogo. O América vai viajar ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense também, às 6 horas da tarde. Foi um jogão mesmo, né, Samuel Sintra? Olha só que maravilha. Bom, vamos mudar de assunto agora. Vamos passar para o Palmeiras, meu amigo Samuel Sintra. É isso mesmo. A gente fala do Verdão aqui também no JR23. O Verdão que ontem conseguiu também aí um feito muito interessante. 4 a 0 sobre a equipe do Coritiba, jogando diante da sua torcida no Allianz Parque. Olha que jogaço também esse que o Palmeiras fez, viu? É de tirar o chapéu à equipe do Abel Ferreira. O Palmeiras está cada vez mais próximo de conquistar o título brasileiro e ontem esses 4 a 0 deram 12 pontos de vantagem na liderança, restando 8 rodadas para serem disputadas. Os gols foram de Mike, Rony, Gustavo Gomes e Breno Lopes. A partida ainda contou com a estreia do Hendrick. Uma das grandes revelações do Verdão, o jovem de 16 anos entrou no segundo tempo e levou a torcida à loucura. Ele se tornou o jogador mais novo a entrar em campo pelo clube, pois que era do também atacante Vinícius. Com o resultado, o Palmeiras agora tem 66 pontos, enquanto o segundo colocado internacional tem 54. Já o Costa permanece com 31 e ainda luta para se afastar da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Atlético Goianiense, segunda-feira, dia 10, enquanto o Curitiba vai receber o Red Bull Bragantino no domingo. Bom, vamos acompanhar também esses jogos aí na segunda-feira, trazendo todas as informações da rodada do fim de semana. E os jogos de segunda, a gente traz os gols na terça-feira aqui no JR23. Por falar em rodada de número 31 do Campeonato Brasileiro, vamos conferir quais são os jogos, Samuel Sintra, aqui no JR23 para toda a nossa audiência. O Brasileirão tem jogos, portanto, nesses três dias, sábado, dia 8, domingo, dia 9 e segunda-feira, dia 10. E a gente começa falando desse jogão aí, Cuiabá e Flamengo. O Cuiabá querendo subir na sua pontuação, tentando sair da zona de rebaixamento. Hoje é o 17º colocado, está com 30 pontos. E o Flamengo está, portanto, na 5ª colocação com 49 pontos, tentando entrar no G4. Jogão, portanto, nesse sábado, às 7 da noite, abrindo a rodada de número 31 do Campeonato Brasileiro na Arena Pantanal. Portanto, o Cuiabá jogando em casa. Opa, aqui não! Bom, beleza. E a gente tem também aqui, Samuel Sintra, deixa eu pegar aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Ah, sim, agora sim, vamos lá. A gente tem também aqui, mais um jogo, o Corinthians, enfrentando, portanto, o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, no final de semana, sábado, também, às 21h, amanhã à noite, jogão para o Timão, que é o 4º colocado com 51 pontos. O Atlético Paranaense está ali na 6ª colocação com 48 pontos. Tem o Atlético e depois o Internacional enfrentando o Goiás, jogando em casa. O Inter recebe o Goiás. O Inter é o 2º colocado com 54 pontos. E o Goiás segue na 13ª posição com 38 pontos, mas um jogo importante para o Inter também ficar aí na 2ª colocação, se consolidar como vice-campeão, por enquanto, do Brasileirão. O São Paulo joga de novo no domingo, às 4h da tarde, como falamos, no Morumbi, enfrentando a equipe do Botafogo. O São Paulo, que está, portanto, aí na posição de número 10 com 40 pontos. E o Botafogo segue na posição de número 9, portanto, é uma posição à frente do São Paulo e também tem os mesmos 40 pontos, então, é um duelo direto aí para as duas equipes. Fortaleza e Havaí. Jogo na Arena Castelão, domingo, às 4h da tarde. Olha, o Fortaleza precisa vencer também, visando subir aí na tabela de classificação. Está atrás do São Paulo com 38 pontos na 11ª colocação. Já o Havaí é o penúltimo colocado, praticamente rebaixado com 28 pontos, é o 19º colocado. Vamos ver como é que o Fortaleza se importa aí, portanto, recebendo o Havaí nessa rodada. Tem aí da Coritiba, que perdeu ontem, portanto, para o Palmeiras, por 4 a 0, recebendo o Red Bull Bragantino no domingo, às 6 da tarde, no estádio Couto Pereira. Coritiba, como a gente disse, está na frente aí de alguns times, segue ali na 16ª posição, deixando 31 pontos na tabela, saindo da zona de classificação, de rebaixamento, tentando aí se afastar cada vez mais, não é? E o Red Bull Bragantino tem, por enquanto, a posição de número 12 no Brasileirão, com 38 pontos. Bom, deixa eu ver aqui. A gente segue aqui na nossa tabela de jogos do Brasileirão no final de semana, 7h30 agora, e a gente vai ter o Atlético Mineiro recebendo o Ceará no estádio Mineirão, domingo, às 6 da tarde. O Atlético Mineiro segue na 7ª colocação, com 46 pontos, e o Ceará, atualmente, é o 15º colocado, com 32 pontos. E o Brasileirão tem também, aí nessa rodada muito bacana, o Fluminense, jogando com o América Mineiro. O Fluminense recebendo no Maracanã, no domingo, às 6 da tarde. O Fluminense é o 3º colocado, com 51 pontos. E o América Mineiro segue na 8ª colocação, com 42 pontos, ali na frente do São Paulo, conforme a gente disse, São Paulo querendo passar. E aí, tem ainda o Atlético Goianiense, no Antônio Ascioli. Olha só, o Atlético Goianiense recebendo o Palmeiras, na segunda-feira, às 6h30. Antes da gente começar aqui o JR23, o Palmeiras vai estar entrando em campo, quanto o Atlético Goianiense, Palmeiras líder do campeonato, com 66 pontos. E o Atlético Goianiense está na tabela de classificação, lá na zona de rebaixamento, 18ª posição, com 28 pontos. Bom, vamos fechar aqui? Acho que agora é o último jogo da rodada. A gente tem, portanto, o Santos, com o Juventude, no estádio Urbano Caldeiro. O Juventude recebendo aí, portanto, aliás, o Santos recebendo a equipe do Juventude. Na segunda-feira, às 8h da noite, o Peixe, que está agora na 14ª colocação, com 37 pontos. E o Juventude é o último colocado do Brasileirão, com 20 pontos. Samuel Sintra, esses são os jogos. Lembrando, mais uma vez, que a gente tem aqui no JR23, que falar, né? Domingo, 10h30 da manhã, começa para você ligadinho aqui no JR23, que mostra a você esse super jogo de basquetebol. Chegou a hora da verdade, 10h30 da manhã. O meu amigo Max, Rogério e também o técnico Carlão estarão comandando a transmissão deste grande jogo, o jogo de número 1 da final entre eles, São Paulo e Cési Franca. São Paulo, que é o atual campeão do Campeonato Paulista, venceu o Cési Franca o ano passado, inclusive, com a narração do meu amigo Samuel Sintra, eu que fiz os comentários nesses jogos na final. E a gente vai ter agora essa dupla de ouro aí, o Max, Rogério e também o grande Carlão, detonando, portanto, na transmissão deste grande jogo, jogo de número 1 do Campeonato Paulista 2022. A partir das 10h30 da manhã, estaremos ao vivo na tela da TV que mostra você no YouTube barra TV Franca, transmitindo todas as emoções desse grande jogo, desse grande duelo, duas das maiores equipes do basquetebol brasileiro e da América também. Samuel Sintra, ficamos por aqui, bom final de semana para você. Ó, vou fazer o seguinte, vou te devolver de primeira também, já que você me mandou de primeira, meu irmão. Aqui é sim, toma lá da cá. De primeira para você também, Samuel Sintra, vamos lá. Opa, aqui não, ó, dominei de primeira, vou sair jogando aqui, mas o JR23 infelizmente está chegando ao fim.